Oi gente, tudo bom? Eu sou a Thay do Dolce Vita, personalizado de luxo E hoje eu vim mostrar pra vocês um videozinho diferente, tá gente? Não é necessariamente um tutorial para trabalho, mas é pra trabalho também Não é um tutorial de caixinhas, mas é um tutorial para como deixar o seu ateliê um pouco mais lindo Ou melhor, uma parte do seu ateliê Gente, há um tempo atrás eu estava de olho em uma emplastificadora Porque eu uso muito, tá? Eu emplastifico desde documentos até capa de caderno, etc e tal E aí eu vi uma que eu gostei, só que ela não era necessariamente uma emplastificadora Ela era mais voltada à aplicação de foil, aquele laminado, alumínio, sei lá E aí eu gostei e tal, mas ela não era exatamente o que eu queria E aí eu vi uma da marca da Amazon baratinha que fazia o que eu queria e tinha boas recomendações E aí eu fiquei na dúvida entre comprar a linda ou, tipo, a prima rica ou a prima pobre Sabe como, tipo assim, ah, você é linda e eu quero você, porém você não é especializada no que eu quero Mas, ah, você é especializada no que eu quero, mas tipo, você é feia Então, não é que eu não era feia, ela era simples, mas ok Então tá, gente, então a questão é a seguinte Eu peguei minha maquininha, simplesinha, branquinha, sem nada de mais E eu deixei ela... Tcharam! Tcharam! Assim, gente Eu personalizei a minha emplastificadora e eu fiquei apaixonada Se vocês têm vontade de personalizar alguma peça também que vocês tenham em casa Seja máquina de corte, seja o que for Se vocês gostariam de ver como que eu fiz essa máquina simples Virar assim, ó, ela toda fofinha Segue o vídeo, gente Beijos! Ok, meninas, vocês, por favor, me desculpem se tiver barulhos assim de fundo Porque meus meninos estão acordados, tá, gente? Então a gente faz o que pode Então tá, meninas e meninos, turma Essa aqui é a minha emplastificadora, tá? É uma emplastificadora simples da marca Amazon Eu comprei ela porque eu precisava de uma emplastificadora que fizesse o trabalho Eu não queria uma assim toda chiquetosa Tipo, cheia de decoração Que seria muito mais cara Eu queria uma simples que fosse barata E ela é muito boa Eu uso extremamente muito E eu gosto bastante Então eu medi, tá? Minha emplastificadora Eu sei que eu preciso Que ela é mais ou menos 16.5 inchas Por 14.17 inchas polegadas, tá, gente? E eu já fiz a minha arte Na máquina de corte, tá? No design studio No design space Se vocês quiserem um vídeo de como eu fiz a arte Vocês podem colocar nos comentários aqui abaixo Que eu vou mostrar pra vocês Então agora eu só tô mesmo Pegando, assim, o vinil E medindo mais ou menos o tamanho que eu vou precisar Pra cortar daquele tamanho, né? E eu vou também... Yeah, medindo pra cortar Óbvio, né? Inteligência aqui é rara, gente Raríssima Agora eu tô cortando Ok, meninas Eu vou acelerar o processo aqui um pouquinho Porque cortar Um vinil em linha reta E colocar no tapetinho É bem facinho Então agora eu tenho esse rolinho Que eu uso ele com ajuda E vou ajeitando bonitinho Os cantinhos e tal E tinha um pouquinho de sujeira no meu tapete Eu não tinha visto Eu vi depois que eu coloquei o meu vinal E aí eu vi que tem umas pedrinhas assim Mas isso não é um grande problema, não Não tem problema nenhum E aí eu tô preparando a minha máquina Pra eu começar a cortar, né? O meu design que eu fiz Então originalmente eu ia fazer ele todo de bolinha e coraçãozinho Aí depois eu pensei que de bolinha e coraçãozinho ia ficar Um pouquinho demais Aí eu pensei em fazer listrado Aí eu falei assim Bom, eu vou fazer listrado E vou cortar as bolinhas também E aí se eu quiser intercalar a bolinha, coração ou sei lá o quê Eu intercalo E também, né, gente Como eu tô fazendo Eu posso depois uma hora Com um pouquinho de trabalho, óbvio Tirar esse vinil da minha máquina E fazer de outro design também Porque a gente não está agarrado no chão Como uma árvore, gente Né? Árvore que tem um monte de raízes E não pode sair do lugar Se bem que as árvores modernas hoje em dia saem também Mas Deu pra entender, né? Então tá, gente Eu fiz, botei, coloquei lá no programa Pra cortar o meu vinil E eu vou acelerar rapidinho Pra vocês verem a máquina cortando, tá? Então, gente Aí eu cortei, tá? As minhas As minhas listas E eu tô pegando Esse papel Tipo um papel contact Que vem junto com O vinil da Cricut Que ele vai Transferir o meu design Só que, gente Reparem que tem uma Parte ali que tá meio comida do vinil É porque Quando eu fui fazer Fui mandar cortar A máquina cortar Eu esqueci de colocar um quadrado ao redor Então eu só cortei as Eu só cortei as listas E eu não fiz um quadrado ao redor Então ia desperdiçar muito material Então eu com a tesoura mesmo Peguei e dei uma arranhada Tesoura e Régua, tá? Então aqui eu tô cortando O meu contact Da largura Do 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 meu vinyl Tá? Pra mim poder Tirar o meu design Então assim Eu vou usar dois pedaços De contact Pra fazer ele Porque ele É da largura Mas ele não era Da Da Ele é da largura Mas ele não Era do tamanho Longo Igual Então eu vou Colocar esse papel Tipo contact Em cima Do meu vinil E eu vou dar Uma apertadinha Eu uso bastante Aquele rolinho Gente Quando eu trabalho Com vinil Porque Ajuda pra caramba Sabe? Fica muito bom Então eu fui lá Até o final Vou apertar Vou passar o rolinho E aí eu vou pegar Outro pedacinho De contact E vou fazer A mesma coisa E eu vou tipo Como se colocasse Uma emenda Sabe? Emendar Um pedacinho No outro Você repara Que eu vou medir E vou fazer A mesma coisa Vou cortar aqui Porque vai ficar Bem bonzinho Gente Agora vocês pensam Numa coisa boa Que é puxar Esse negócio Nossa Parece que é Muito gostoso Aí ali Olha Foi onde Tava a minha emenda Tá vendo? Aí eu puxei Primeiro Agora na minha emenda Eu tenho que ir Um pouquinho mais devagar Que eu fico muito Aseja o pote Porque esse é gostoso De puxar E aí tinha levantado O meu design Mas aí quando eu dei Uma pequena apertadinha Funcionou Vocês vão ver Com o meu rolinho Como que eu falo Que esse rolinho É muito útil E aí funcionou Aí eu tirei O meu design E o próximo passo É encaixar esse design Na máquina Em cima da máquina E como ele tá Por inteiro Ele tá interiço Você consegue Meio que Brincar com ele Um pouquinho Jogar pra um lado Jogar pro outro Tá vendo? Ele saiu interiço Aí olha A parte que cola Tá pra cima Tá gente Vou ter que virar Na máquina Então eu pego Minha superfície No caso Essa é a minha Plastificadora E eu vou meio que Ajustar Vou passar pra frente Pra vocês verem Não gente O interessante Que quando eu puxava Meu design Essas duas linhas Ali ó Não queriam ficar De jeito nenhum Aí eu peguei Ajustei as outras linhas E vim com meu papelzinho Meu contact Pra consertar Tá? E aí essas coisas assim Agora é coisa simples Você vai tirar de um lado Tirar do outro Levantar uma coisa Ali com a pontinha Da minha pinça Eu tava fazendo E aí gente Eu decidi tirar Umas linhas E colocar uns coraçõezinhos Com poazinhos Ali ao lado Tá? Eu achei que ia ficar fofinho Eu fiz um círculo E também cortei Meia logo Gente Que eu falei assim Que eu vou colocar Esse círculo no centro E aí o que que eu fiz? Eu peguei Minha logo E colei Em cima do círculo De vinil Dourado Também E aí depois que eu Posicionei tudo Bem bonitinho Eu coloquei Esse círculo dourado No centro Da minha máquina E eu achei que ficou assim Até bem legalzinho Sabe? Eu gostei bastante Do resultado Era mais ou menos A inspiração Que eu tinha Então eu tirei Agora ele inteirinho Tá vendo? E eu vou colocar lá E ficou Bem bacaninha E também gente Legal lembrar Que esse vinil Que eu tô usando Ele é um vinil Que ele aguenta Temperaturas Tá? Porque a máquina esquenta Então isso é coisa importante De se lembrar Gente Esse ficou meu resultado Eu particularmente Fiquei bem feliz Achei que ficou fofo Eu tava debatendo Entre colocar a minha bonequinha Minha mascotinha Ou não E eu decidi E eu decidi Não colocar a minha mascotinha Porque eu achei Que ficou Clean Assim do jeito que tá Clean do jeito Mais perua do mundo Né? Mas eu achei Que seria desnecessário Ter a mascotinha aí Eu achei Que não seria Não ficaria legal Então Eu optei realmente Por deixar minha logo Com dourado E os poazinhos Com o coraçãozinho Do lado E ficou assim Gente Espero que vocês tenham gostado Então gente Será que dá pra ver Que eu tô apaixonada? Eu tô muito apaixonada Pela minha máquina Eu achei que ela ficou Um charme Muito fofinha Muito bonitinha E sinceramente Eu usei Um vinil Que ele é Resistente A temperatura Tá? Usei aqui Como eu falei Assim ó Com os coraçõezinhos Do lado E tudo e tal E gente Eu gostei bastante Eu achei que ficou legal Eu achei que ficou Bem bacana E eu faria de novo Tá? Então eu pretendo Personalizar mais Algumas coisinhas Que eu tenho aqui No meu quartelier Gente Se vocês gostaram Do meu vídeo Por favor Não se esqueçam De dar um joinha Pra mim Deixem seus comentários Aqui embaixo Liguem o sininho Vim, 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 vim Para que vocês Fiquem por dentro De todas as novidades Tá? Não se esqueçam De se inscrever no canal E me seguir no Insta Beijo, gente Até a próxima Tchau Tchau